Olá, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar meu dia... Nada demais de interessante, é só um vlogzinho mesmo do nosso fim de semana. Vou mostrar pra vocês, a gente foi no... Eu acabei de sair de serviço, né? De sábado eu saí o meio de e-mail. Então eu saí do serviço agora. E a gente passou na loja 1 a 99, pra... É uma loja que tem de 1 real a 99 reais. E lá tem... é coisa de comer. Aí a gente comprou, ó. Ó, compramos um Doritos. Comprei essa bolachinha aqui, ó. De coco. Comprei esse negocinho aqui, chocolatinho que vem... Amendoim dentro. Que amendoim é esse? É, amendoim. Pra mim. Esse é mesmo que eu comprei pra minha sobrinha, que eu vou lá na minha mãe vê-la. Eu vou levar pra ela. Essa bolacha aqui que eu amo. Esse daqui é do Cauê, que ele gosta. Chocolate branco. Comprei dois biscoitinhos de polvilho, porque... A Melissa gosta e a Alice também, minha sobrinha. Quando ela vem aqui, não tem. Aí eu aproveitei e peguei. E... O amendoim. Ah, você pegou o amendoim? Amendoim japonês. Amo. E na Americanas, o Cauê foi lá... Nossa, a embalagem tá diferente. É nova. É nova? Aí tava na promoção, né? Três por dez. Então ele comprou uma de óleo. Uma ao leite. E essa de chocolate branco. Ó, que legal, gente. É nova a embalagem. E comprou um monte de Kit Kat. Tava seis por dez? E o Kit Kat seis por dez. Porque ontem, gente, eu passei uma prova aqui nessa casa. Por conta que não tinha um docinho pra eu comer. Cadê o C? Né? Agora você não vai reclamar. Agora eu não vou reclamar. Gente, ontem... Quem foi tomar banho ontem? Quem foi tomar banho? Ó, como ela já tá toda descabelada. Gente, ela tá... Ó, tá vendo aqui o focinho dela? Tá manchado. De vermelho. Eu não sei o que que é. Ó, vou ter que levar ela no veterinário pra ver o porquê. Ai, Melissa. É isso, gente. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês o nosso dia. Vou deixar meu celular carregando. Vou lá na minha mãe rapidinho. E já a gente volta. Cheguei da minha mãe agora. Falei estar aqui. Ó, tem uma entrega pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Como que a gente faz o pedido dessa entrega. Tem esse colarzinho aqui. Esse daqui, né? Eu tava fazendo a entrega, gente. Tava embolando tudo. Aí, o que que eu fiz? Comprei esses saquinhos assim. Né? Individuais, ó. Já tirou? Fazer o adesivinho. Tem que pegar. Ó, gente. Aí, eu vou colocar o saquinho separadinho pra não embolar. Ó. Fecha. Ó, que bonitinho que eu comprei, gente. Pra fechar a etiquetinha de coração, ó. Ó. Aí, eu faço assim. E ponho um coraçãozinho, ó. Ó, bonitinho. Bonitinho, né? Aí, o outro é a mesma coisa. Ah, a tornozeleira. Nossa tornozeleira. Ela já vem com o saquinho. Já vem no saquinho pronto, já. Já está pronto. Já está pronto. Pronto, ó. Então, agora é só envio e a... Vou colocar tudo nesse saquinho aqui. Aí, eu coloco sempre uma balinha com um recadinho. Né? Pra postar a fotinha no Insta, tudo. Coloco uma balinha também. E eu coloco isso. Isso. Ó. E a gente fecha aqui também com o outro adesivinho. Vai ficar bem... Ai, gente, eu embura com tanto carinho. Ó. A gente coloca uma sacolinha e ele entrega. Aí, eu faço um post-it. E coloco aqui, com o valor, o endereço. Pra ele se situar. Pra mim, saber onde que é. É. Então, é isso, gente. Só quis mostrar pra vocês nossa entreguinha de hoje. Beijo do gordo. E nós resolvemos ir buscar um Burger King. Só que é lá em Jabuticabau. Mas é pertinho. É 20 minutinhos da cidade. Então, nós vamos lá buscar. Aí, tá aqui... Buscar e trazer pra comer em casa. É. Pra não... Porquê tá fome? Muita fome. Tô com muita vontade de comer. Só que a gente vai lá buscar e trazer. Só que nós vamos de moto. Porque a gente só tem moto, né? Mas sim, bora. Chegando lá, eu mostro pra você. Estamos esperando o nosso pedidinho. Ó. Aqui, ó. Eu tô sem brinco. Saí sem nada. Só pus meu colarzinho de L. Tipo assim, ó. Essa mesa aqui tá ocupada por nós. Né? Aquela ali da frente também. Aí aqui já não tá, ó. Não pode sentar. Tudo separadinho. Hã? Mas em volta, né? Tá tudo sem ninguém. É. É. Porque tá ali. Não tem ali, não tem. Não tem aqui, não tem ali. Vamos comer? Vamos comer. Ó, gente. Cadê o suco? Ó. Não é rapinho. Ó, gente. Qual que é o seu? Ah. Do Cauê é esse. O insano. O meu é o Big King. Batatinha. Baconese. E sim, bora. Tô morrendo. Né? Olha o do Cauê. Tá bonitão, hein, vida? Tá, né? Tô comendo a batatinha primeiro. Gente, agora. Vou abrir o meu. Ó. Ah, bonitinho. Não é bonitinho, não quer? Ó. Vai tentar pegar um negócio pra mim. O quê? Ó, a vala. O elefante. Ai, que lindo. É difícil, né? É pesado o elefante. Não sei se ele vai abrir. Se ele é menor, eu acho que é mais fácil de pegar. Ah, não, né? Não, eu acho que é mais fácil. Ah, porque esse aqui é do tamanho, depende. Não dobre as cédulas. O negócio é mole. Ai, vida. Pega um pra mim. Você tem que pegar um cavalo? Eu vou tentar no cavalo. Palhaçada. É só uma tentativa? Só. Eu vou tentar uma uma, ajuda. Cauê, chega, Cauê. Agora eu fiquei com raiva disso aqui. O que você vai tentar pegar? Pegar esses cinco os aqui. O elefante? Não. Ah, não dá pra pegar ele aqui. Não vai pegar, Cauê. Ele não agarra. Ele não tem força pra agarrar. Pega, 10 reais jogado fora. Ele não tem força pra agarrar. 10 reais. Agora, vamos embora. Ó, gente, aqui, ó, é o shopping, né? Jabuticabau. Aí, aqui em cima, ó. Todo mundo sabe, né? Não sei o que eu vou falar. Ó, ali é o MEC, ó. Ah, não dá pra ver. E o burger fica dentro do shopping. É, o burger fica dentro do shopping. Ó, lotérica aqui. Lotérica gato que ri. Você ama lotérica, né, gente? Eu amo lotérica. Enfim. Agora nós vamos aonde, vida? Não sei o que. No Savenhago? Eu queria andar no Savenhago. Olha, gente, eu não tenho divertimento na vida. Mas não, vamos embora, vai. Vamos simbora. Olha a caixa contra a caixa contra a caixa contra a caixa. É, amor, cara, por isso, meu amor de Deus. Olha a caixa. Eu tento sair, mas não sai de mim. Não, sei que você caça, né, parece. Você fica andando procurando, não tem molotérica contra a caixa. Parece, hein? A gente sabe que eu tô cidadã e é assim. Olha a lotérica aqui, amor. Olha a lotérica ali, amor. Olha a caixa, amor. Eu quero ver como que é as lotéricas. Isso é igual de lá de Tacharitinha. Ai, Jesus Cristo. Enfim, vamos. Agora nós vamos fazer o quê? Pegar a nossa jaqueta de motoqueiro. Né? E participar nossos lanchinhos. Onde você vai? Aqui. Olha, deixa eu segurar meu capacete. A gente deixa assim pra fora, olha. Tem que ser todo mundo trabalha aqui. Nós sofre, mas nós se diverte, né, vida? Põe aqui, ó. Põe o meu capacete aqui. Não vai. Vai derrubar. Não, não vai. Tira as blusas, fazendo o favor. Põe o lanchinho aí, ó. Olha que top. Nem me esfria, hein? Fechou? Check. Vamos embora. Tá aqui. Vamos embora.